Isis Valverde assume que a fama subiu a cabeça. Em entrevista para divulgar o seu novo longa, Amor.com, a atriz global assumiu que em determinado momento ficou deslumbrada com a fama e acabou ficando insuportável. Depois o momento passou e ela caiu na real. E hoje se considera uma pessoa mais amadurecida. Pois é, Isis, melhor assim. Nosso Drops vai ficando por aqui. Para saber tudo sobre famosos e cultura pop, acesse já popzone.tv. Se inscreva aqui em nosso canal, nós temos vídeos novos todos os dias. Grande beijo, até o próximo Drops.